Bom dia, bom dia, amores de mami! Hoje é nosso segundo dia em Veneza e nós vamos levar vocês com a gente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha. Música Andar em Veneza é se preparar para o sacrifício. Olha, olha as malas na frente, atrás, dos lados. Escada pra caramba. E é ônibus, é barco, é trem. Foi uma ótima opção para nós. E se nos hospedarmos em Venece Mestre. Esse é o canal aqui, central de Veneza. Aqui é a estação de trem, onde as pessoas chegam de todo o país. Milão, Roma, todo o país. Essa é a chegada de trem, trem rápido. Isso é Veneza. A melhor opção para andar aqui por Veneza é seguir um mapa de papel, porque o Google Maps se perde por aqui, não é? É, porque as ruas são muito estreitinhas, às vezes ele perde a sua localização. Ele perde a direção. Então, é melhor se guiar pelo Google Maps, pelo Google de papel. O mapa mesmo, pelo papel. Pelo modo antigo, porque o Google Maps se perde por aqui. Ele não está acostumado com as ruas estreitas deste lugar. Mas, você acaba se achando. É. Aqui é o prédio novo da estação de trem. Mas parece que lá é mais movimentado. Não, também é. Mas, lá eu acho que mais trens locais, aqui os trens de velocidade. E aqui tem lojinhas também. É, todos eles têm. A gente passou ontem de barco aqui. Pessoas índio, pessoas índio. Cheio de lojinhas. Muitas marcas. Mas é um shopping. Aqui é a igreja de São Simão Pico, em frente à estação ferroviária. Do outro lado do canal. Como atravessar de um lado para o outro? Os barcos, eles fazem assim, ó. Eles param uma hora do lado de lá, uma hora do lado de cá. Então, para você mudar de lado, basta pegar o barco e descer na próxima estação. Ou atravessar pelas pontes também que existem. Mas são poucas. Aqui é outra igreja. E não falta que é igreja. Essa é outra igreja, Santa Maria de Nazaré. Também do lado da estação. Olha o que eles usam para amarrar as paredes. Esses ferros pretos aqui, ó. São para amarrar as estruturas. Para segurar. Existem todos os prédios por aqui. Ainda mais segurança para eles não despencarem. Nós temos aqui mais uma praça, o Teatro Itália. Tem as vielinhas ali. O legal aqui é se perder, porque você se perde e você passa em lugares que você não imagina. E o teatro Itália é o quê? Embaixo, não sabemos. Mas você acha que funciona o teatro? Acho que sim, lá pra cima. Sobe. Quem gosta de filme de James Bond, ó. É, aqui são lanchas, né? Aqueles filmes de James Bond, aquelas perseguição em barco, ó. Parece mesmo. E aí, irmão? Você tá matando a saudade da época de confecção? Não tô, não. Tô, não. Já passou. Bora. Tem uma loja de tecidos. Tecidos. E ali na revista tá a referência. Esse tecido aqui. Ah, ali tem saída de gôndolas. Estamos beirando o canal de novo. É, o principal. Em cada canto aqui, tem uma coisa bonita. O que será o nome disso, Tom? Esse é um campanário. Agora, ali, ali, eu disse que era uma escola. Cansados. Estamos na ponte Rio Alto. Estamos a caminho de... De... Praça São Marcos, de novo. Praça São Marcos. E depois pegar outro barco pra ir pro outro lado. E onde voltamos? Voltamos. Hoje o sol está fino aqui. O sol tá bravo. O céu azul. Estamos na praça de São Marcos. Aqui é o fervo. Aqui é o fervo. Mas a cidade toda tá fervo. Do jeito pra caramba. Duas horas e está tocando aqui o... Cino. Europana. A cidade. O sol tá bravo. A cidade. O sol tá bravo. achamos um gondoleiro que canta deve ser mais caro quando tem um gondoleiro que canta não serão, hein, descoa no rosto Legenda Adriana Zanotto 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 Beijo, tchau, até os próximos... Legenda Adriana Zanotto